A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Estimados peregrinos que aqui nos reunimos na capelinha das aparições Para a oração do terço desta tarde A nossa saudação fraterna Uma palavra também de saúde e de bênção Para que todos aqueles que vão de viagem Todos os que se encontram doentes em suas casas, nos hospitais, nos lares E nos acompanham pelos diversos meios de comunicação social A Paróquia de Monte Abraão, no Patriarcado de Lisboa, a todos saúde Estamos na terceira semana do tempo do Advento E meditamos hoje nos mistérios gozosos do Rosário No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo a Maria Maria disse então Eis a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra O anjo saudou a Virgem Maria Ave, ó cheia de graça O Senhor é convosco E anunciou o que Deus lhe tinha mandado E que a escolhera para ser a mãe do Salvador Ela respondeu Sim, faça-se como Deus quer Neste momento o Filho de Deus Passa a ser nosso irmão e Salvador Como a natureza E tomou a natureza humana No seio da Virgem Puríssima Santa Maria Assim começou em Maria O mistério de Cristo Para a glória de Deus E salvação de todos os homens Pai Nosso que esteis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai Nosso que esteis nos céus Pai Nosso que esteis nos céus Assim como a nossa glória de Deus Que nos tenha ofendido Não nos deixeis cair em tentação Livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Agora em hora Do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-deus, cai por nós, perdoe, agora em volta da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-deus, cai por nós, perdoe, agora em volta da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-deus, cai por nós, perdoe, agora em volta da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O nome é o vencípio, agora em sempre, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Glória a nós, perdoe, agora em volta da nossa morte, amém. O meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a nós, por todas as pessoas, e aos filhos 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 e aos filhos. Amém. Eis a escrava do Senhor, e aos filhos e aos filhos e aos filhos e aos filhos. A minha alma glorifica o Senhor, e ao meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador. Amém. Eis a escrava do Senhor, e aos filhos e aos filhos e aos filhos e aos filhos. Faça-se em mim, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Amém. Amém. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por caridade, Maria vai junto da sua prima, levando-lhe Cristo e auxílio nos trabalhos. Cristo santifica o filho de Isabel, ainda no ventre materno, e enche de alegria aquela mãe. Isabel, cheia de gratidão, louva a Mãe de Deus e o próprio Salvador. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Em resposta, Maria glorifica o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, cheia de gratidão, louva a Mãe de Deus e o próprio Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, que Deus cheia de gratidão, louva a Mãe de Deus e o próprio Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, que Deus cheia de gratidão, louva a Mãe de Deus e o próprio Senhor. Amém, que Deus cheia de gratidão, louva a Mãe de Deus e o próprio Senhor. Santana Maria, Mãe de Deus e o próprio Senhor. Amém, que Deus cheia de gratidão, louva a Mãe de Deus e o próprio Senhor. Amém, que Deus cheia de gratidão, louva a Mãe de Deus e o próprio Deus e o próprio Deus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita a sua esposa e a tua espécie, bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita a sua esposa e a tua espécie, bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita a sua esposa e a tua espécie, bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita a sua esposa e a tua esposa e a tua espécie, bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, Maria, concebida, sempre cá. Rugai por nós que recorremos a vós. Amém, Deus, Jesus, que mais recorremos o povo e o inferno. Vem as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Eis a escrava do Senhor, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. O anjo disse-lhe, não temas, pois anuncio-vos uma grande alegria, que será para todo o povo. Vós, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Na pobreza de um estábulo, na escuridão da noite, nasce da Virgem Maria um lindo menino, tão pequenino que em sua humanidade e tão grande em sua divindade. Bendito é o fruto do vosso ventre. É o maior louvor que dirigimos à Virgem Mãe, porque ela dá ao mundo o Salvador. Dá-diva sublime que os anjos celebram assim. Glória a Deus na terra e paz aos homens. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus, que é bendiga dos leis. Perdoai-nos os nossos ofensos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Perdoai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, pecadores, a glória e 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 a glória. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai de nós, pecadores, a glória e a glória e a glória e a glória e a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é por nós, queridos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Cristo, que é o Cristo que é o Senhor. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai. Deus o fez em mim maravilhosos, santo é o Seu nome. Eis a escrava do Senhor, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, faça-se em mim, segundo a Vossa Palavra. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no tempo. Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo, quando os pais trouxeram o Menino Jesus. Obedecendo à lei, Jesus, pequenino, quarenta dias de idade, é levado ao templo por sua mãe, São José. Aí se apresenta ao Eterno Pai, com vista à redenção da humanidade. Eis-me aqui, ó Deus, para cumprir a Vossa vontade. A Mãe Puríssima cumpra também o preceito da purificação. Obedecer, por amor a Deus, é uma oferta de nós mesmos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino, que seja feita a Vossa vontade, assim a terra como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, a Mãe de Deus, que seja a graça, que seja convosco, que seja feita a Vossa vontade, 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 Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, que seja feita a Vossa vontade, 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe de Deus, cheia da graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Benditações vós, e das mulheres, e do Senhor é o que nos vemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Benditações vós, e das mulheres, e do Senhor é o que nos vemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Benditações vós, e das mulheres, e do Senhor é o que nos vemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Benditações vós, e das mulheres, e do Senhor é o que nos vemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, que o Senhor é convosco. Benditações vós, e das mulheres, e do Senhor é o que nos vemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, e do Senhor é o que nos vemos. Benditações vós, e das mulheres, e do Senhor é o que nos vemos. Amém, Maria, que o Senhor é o que nos vemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sempre. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Eis a escrava do Senhor, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No quinto mistério, contemplamos o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Porque me procuráveis, não sabias que devias estar na casa de meu Pai, mas eles não compreendiam as palavras que lhes disse. Jesus, com doze anos, vai ao tempo com os seus pais para manifestar a sua inteira submissão a Deus, seu Pai Celeste. Maria e José perdem-no de vista e procuram-no com ansiedade até o encontrarem no tempo. Ele mostrou que o amor e a obediência aos pais e a qualquer criatura deve resultar do amor e a obediência ao Pai Celeste. Depois voltou para Nazaré com os seus pais e obedecia-lhe em tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Connosco, cada dia nos dai hoje, porai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mulher e a princípio, a vós e sempre. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado. O Pai, por nós, pecadores, a vós. Oh meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Recebemos estas três últimas Ave Marias pelas intenções do Papa Francisco, também por todas as intenções confiadas a este Santuário e por todos os cristãos que são perseguidos no mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei com nós, pecadores, a glória e a glória de nós, a glória e 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 a glória. Em apoio, advogado a nós, esses vossos olhos misericordiosos, a nós o alveio. E depois destes termos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos Ouvir benignamente, Senhor, as nossas orações e iluminai as trevas do nosso Espírito com a graça do vosso Filho que vem visitar-nos, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abenço-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom regresso a casa para todos. E dêem paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Percebo agora a bênção dos objetos religiosos que os peregrinos tragam consigo. O nosso auxílio vem do Senhor. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bendito. 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 Amém.